Agora eu quero ver essas imagens aí, homem atira na mulher que pediu dinheiro pra quê? Não, não, daqui a pouco a Jaqueline vem com esse negócio aí da fralda. Esse aí que vocês estão vendo na tela é o cabra que ele entrou numa enrascada, não. Numa enroscada, eu sei essa aí, eu sei essa aí, hein. Isso aí foi lá da Romu, pessoal. É, pois é, olha só, hein. Um homem desobedeceu a ordem de parada da Romu, tentou fugir e ficou preso. Ai, meu Deus do céu, achou que era arame liso. Não era arame liso, não, era arame farpado. Esse cabra aí acumulou uma ficha extensa de crimes. Vamos ver o que meu amigo Wagner Rodrigues da Romu falou sobre o caso. Coloca o vagão pra falar aí. Esse indivíduo agora preso tentou ser evadido das equipes de Romu. Houve aí um acompanhamento, um cerco ali pelo setor São Francisco, terminando já pelo Jardim Lebron. Onde ele perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo numa cerca de arame farpado de uma chácara ali da região. Ele já tem passagens por roubo, receptação, resistência e desobediência. Apesar de 24 anos, vasta ficha criminal. Ele foi autuado por estar dirigindo embriagado e um teu alcoólico altíssimo. A sua moto foi apreendida e por estar com o documento atrasado desde 2017. E ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante, também por desobediência, resistência e direção perigosa. Já que ele colocou várias pessoas em risco durante essa fuga. Olha só, arame farpado não é brincadeira mesmo, corta que é uma beleza. Para da próxima vez, né meu irmão? Arame farpado nem arame liso não, o nome já fala. Vem aqui comigo, por favor.